Bruno, Rafael, Rafael, voz de Souza. Olá para todos e para todas da TV Diário do Sertão e da Rede Diário de Rádios. Não deu para o Souza Esporte Clube. Diante da Ferroviária de São Paulo, a equipe do Dinossauro acabou deixando escapar o acesso para a Série C de 2024. No jogo, o placar 1x1 dentro do Marizão e no agregado 2x1 favorecendo a Ferroviária. Sobre o jogo, o fator determinante para alguns torcedores foi, além, é claro, da derrota fora de casa, o gol muito cedo. Logo aos 4 minutos da primeira etapa, após uma cobrança de lateral com a colaboração da falha defensiva, Xavier, dentro da grande área, acertou um belo chute de perna esquerda e abriu o placar. Isso colocaria água no chope dos mais de 5 mil torcedores presentes no estádio Marizão na tarde deste domingo. A partir desse gol, a equipe do Souza se apresentava nervosa dentro de campo. A cabeça pensava, mas o corpo não correspondia. Inclusive, inúmeros passes errados, bolas alçadas à área que não levariam tanto perigo ao gol adversário. Tudo isso colaborava para um clima de muita tensão, de muita apreensão por parte do torcedor do Souza Esporte Clube. Mas, aos 45 minutos da primeira etapa, uma falta muito próxima à linha de escanteio poderia trazer ali um ar de diferença para esse clima tenso no Marizão. Coube a Luiz Henrique, aos 46 minutos, acertar esse belo chute numa cobrança de falta e deixar tudo igual. Souza 1, Ferroviária também 1. Ali, o Souza precisaria de pelo menos mais um gol para levar a cobrança de penalidades. Na segunda etapa, a Ferroviária abdicava de jogar, ficava mais na defensiva. Inclusive, as alterações feitas pelo seu treinador eram mais defensivas para conter o ímpeto do Souza, que chegava bem ao ataque. Porém, a pontaria foi um dos maiores inimigos da equipe do Souza Esporte Clube. E, por mais uma vez, os torcedores que compareceram no estádio Marizão conseguiram reviver aquilo que foi no Campeonato Paraibano em 2023. O Souza perdeu o título do Campeonato Paraibano dentro dos seus domínios e, dessa vez, acabou deixando escapar também o acesso à Série C do próximo ano dentro de casa.